Com a redução do movimento em função da crise que afasta os clientes, as entregas de comida estão ajudando a segurar as contas de bares e restaurantes. Trânsito, filas, pouco tempo e a busca por comodidade são alguns dos fatores que tem impulsionado o setor de delivery no país. No capricho, os irmãos Pedro e Roberto preparam o pedido. Aqui, as entregas aumentaram com o aplicativo de celular que conecta os clientes aos restaurantes cadastrados. Com o frio, a maioria das pessoas se retraem em casa, podem aproveitar uma lareira, uma coisa assim, e aproveitam e pedem esse pedido em casa, né? Aham, peço sempre. Normalmente sushi, mesmo estando frio, eu amo. Do sushi para os lanches mais rápidos. A ferramenta traz diferentes tipos de culinária. Nesse outro estabelecimento, os pedidos pelo site aplicativo saem direto na impressora. A lancheria foi uma das primeiras clientes do sistema em Porto Alegre. Ele veio crescendo com o tempo, no decorrer dos anos foi aumentando e ficando mais fácil o acesso, o meio de receber o pedido também, ele chegou bem mais fácil, né? E hoje é muito simples. É, eu acho bem prático. É bem prático. Facilita bastante a vida. Em todo o país, o aplicativo registra, em média, mais de um milhão e meio de pedidos por mês. Há três anos atuando na capital, o número de restaurantes e de clientes interessados na plataforma tem aumentado. O crescimento se deu mesmo no ano passado, assim, em 2015, que deu 280% de aumento, que a plataforma ficou mais conhecida. Todo mundo criou uma referência muito grande quanto ao iFood, pedir comida, e deu esse crescimento. Entraram grandes restaurantes, grandes marcas. Quer conferir se seu restaurante favorito faz parte do app? É só dar uma olhada no site. Obrigada. Obrigada. Obrigada.